Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, esse aqui é um exemplar macho de Nagasaki Ele tem aproximadamente 35 dias Eu já sei que ele é macho Porque já aponta uma pequena crista Não sei se dá pra vocês perceberem Bem, o meu intuito nesse vídeo, o que que é? Vocês estão vendo que o tamanho do rabo dele Está um pouco desproporcional ao tamanho do animal O que que pode acontecer no futuro? O Nagasaki, você sabe que ele tem umas peculiaridades Uma morfologia bem diferente do Garnizé Que é outro tipo de ave Então, se tirar a genética Que pode ser um problema genético Esse rabo dele, com o tempo, depois que crescer Ele pode tombar pro lado Acontecendo isso A ave fica descaracterizada E quem for realmente criar Afim de colocar o bicho numa exposição Ou, obviamente, dentro do mercado E de um preço melhor Ele vai, claro, devido ao goleama no rabo Ele vai valer menos Então, o que é aconselhável É aconselhável que se corte esse rabo É aconselhável De passagem Não estou falando que tem que ser E eu, obviamente, eu faço isso Porque É pra evitar Que isso concorra no futuro Tá bom? Então eu vou Fazer um vídeo aqui pra vocês Cortando o rabo De que forma Se corta o rabo A tendência É que Cortando o rabo O bubo Que é essa parte Aqui de trás Onde sai o rabo Ele se enrijeça mais Então ele tome mais forma E evite com o tempo De que haja esse tombamento E como se faz isso? Você coloca o dedo Os dois dedos O indicador E o anelar Do lado Entre o bulbo Aperta Tá? Apertando Você está resguardando o bulbo De qualquer problema Tá bom? O excedente ali Você vai cortar Tá? Eu não vou dar pra eu cortar Porque eu tenho que segurar o celular Mas eu vou mostrar depois como é que fica o corte Bem galera Tá aí Eu cortei o rabo Do animal Não descaracteriza em nada O fato dele Ainda nesse tamanho Estar com o rabo cortado Até porque Quando ele entrar numa muda Passando da fase Juvenil Né? Para a fase adulta Essas penas ele vai perder toda Então obviamente vai nascer uma pena Nova Então ele vai ficar Perfeitamente Dentro de uma morfologia aceitável Para a ave Tá? Eu Particularmente aconselho Mas não é regra geral Faz quem quiser Deixar bem claro Né? Porque às vezes a pessoa fala É covardia É isso e aquilo Não se trata de covardia Trata-se de quê? De você preservar a ave Para que no futuro Ela tenha uma morfologia Perfeita E ela esteja dentro De todo Um contexto Que a ave Pede Tá bom? É isso por enquanto Até já Tchau 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 Obrigado.